Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão da ESA, o último concurso. Ele fala o seguinte, a soma dos possíveis valores de x na equação, 4 elevado a x igual a 6 vezes 2 elevado a x mais 8, 8 é, bom, uma equação exponencial tradicional, né? Esse 4 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado, então 2 elevado ao quadrado elevado a x. Isso é igual a 6 vezes 2 elevado a x mais 8. Aqui nós podemos fazer o seguinte, uma troca nesses expoentes. Olha só, passar o x para o lugar do 2, obviamente o 2 para o lugar do x. Bom, feito isso, eu vou fazer uma troca de variável, uma mudança de variável. Eu vou chamar o 2 elevado a x de y. E aí a minha equação vai passar a ser a seguinte, ó, y ao quadrado, igual a 6y mais 8. y ao quadrado menos 6y menos 8 igual a 0. Eu não preciso nem resolver a equação de segundo grau, né? Basta fatorar essa expressão, ó, y menos 4, que multiplica y menos 2 igual a 0. Para esse produto ser 0, pelo menos um desses fatores deverá ser 0. E aí eu tenho duas possibilidades. y1 igual a 4 e y2 igual a 2. Mas quem é y? É o 2 elevado a x. Então, eu vou ser conduzido a duas novas equações exponenciais, ó. 2 elevado a x igual a 4. O que vai fornecer 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. E daí o x vai ser igual a 2. E a outra, 2 elevado a x igual a 2. Portanto, facilmente eu concluo que x é igual a 1. Logo, a soma dos valores possíveis é igual a 3. Tá? Uma questão tranquila. Opção correta, letra D. Legal, pessoal? Então, vamos ao nosso próximo vídeo. Vamos ao nosso próximo vídeo.